Agora, para vocês que estão comprados no setor elétrico, a gente tem que prestar atenção, porque tem todo um noticiário político que pode impactar. Então, alô, alô, você que tem ações de Taesa, de Equatorial, você que tem ações de Eletrobras, enfim, está no setor elétrico, fique esperto, porque ontem à noite o Senado Federal aprovou um projeto, e esse projeto vai para a Câmara agora, que estabelece que tributos recolhidos a mais pelas distribuidoras de energia devem ser abatidos da conta de luz. Isso está baseado no entendimento da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que a gente já viu isso impactar várias empresas, estava rolando uma bitributação, porque estava cobrando o ICMS considerando o PIS-COFINS na base do cálculo. Aí o STF fez aquela decisão, falou, não, não é para considerar o PIS-COFINS na base do cálculo, várias empresas até se beneficiaram disso em alguns momentos, mas agora você pode acabar pegando no sopé as distribuidoras de energia, porque considerando essa bitributação, essas empresas acabaram cobrando a mais dos seus usuários. Agora, esse texto que foi aprovado no Senado e que segue para a Câmara, propõe a redestinação desse dinheiro para abatimento das contas de luz, o que faz sentido, né? É justo, inclusive, se a gente for pensar do ponto de vista do consumidor, mas do ponto de vista do investidor no setor elétrico, tem que prestar atenção. E esse valor não é pouca coisa, tá? Estamos falando de 60 bilhões de reais em créditos gerados com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, tá? Referente às ações judiciais movidas por distribuidoras, 48,3 bilhões já estão habilitados, inclusive pela Receita Federal, e 12,7 bilhões de reais já foram revertidos para atenuar ajustes tarifários nos últimos anos. Então, tem uma quantia expressiva ainda para ser considerada nesse desconto da conta de luz, né? Então, a gente tem que analisar. Pelo lado do setor elétrico, pode bater nessas empresas, porque elas podem ter uma redução nas receitas por conta dessa possível obrigatoriedade de devolver os recursos aos consumidores de energia antes do que elas estavam esperando. Então, atrapalha o planejamento delas. Mas, para os consumidores, é bom. A gente está falando de 20 anos de bitributação sobre as contas de luz. E também, quando a gente está olhando para a inflação, pode trazer algum alívio para a inflação. Ajuda o Banco Central nessa ingloria tarefa de levar os juros para tentar conter o nosso processo inflacionário. Então, tem vários aspectos. Ponto de vista de juros futuros, pode ajudar a imbicar para baixo e pode até ajudar empresas de varejo, empresas de tecnologia, empresas de construção. Do ponto de vista do setor elétrico, pode dar uma bagunça. Do ponto de vista do consumidor, é bom. Vamos prestar atenção nisso hoje também. Para quem está no setor elétrico, presta atenção. E fica a pergunta que o Felício já jogou aqui, já imaginei que ia surgir. Será que vai dar ruim nos dividendos? Pois é, não temos certeza. Vamos continuar prestando atenção nesse noticiário ainda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.